Hoje nós estamos na nova sede da Cida College para falar sobre estágio. Muita gente vem estudar inglês na Irlanda e consegue uma oportunidade de estágio. Assim, eles voltam para o Brasil com experiência profissional no currículo. O E-Dubbing TV vai mostrar agora como isso é possível. O Programa Internacional é um serviço para todos nossos alunos. A ideia é basicamente fazer o seu experiência de aprender inglês na Irlanda melhor, para permitir que eles faça algo que ajudassem em suas carreiras. Eu vi uma nova sede, e depois de dois dias eu estava me chamando para o entrevista, e na semana eu estava trabalhando já. É muito bom virar para um interesse em outro país, mas se você trabalha em um lugar em que você pode falar inglês, como trabalhar e falar inglês ao mesmo tempo, é muito bom para o seu serviço também. No momento, eu tenho contatos com cerca de 15 a 20 trabalhadores, e eles trabalham em diversas áreas, em diversas áreas, por exemplo, empresas de IT, empresas de vendas e marketing, empresas de hospitais, mídia. Então, eu comecei a trabalhar em desenvolvimento de um site www.icetiplesessions.com, então, isso foi novo para mim, eu consegui aprender inglês e melhorar meu inglês também. Eu acho que vai ter o olympicos e o olympico no Brasil no próximo ano, então, eu pensei que talvez eu poderia ser voluntário em isso, porque eu acho que seria uma experiência muito boa para mim. O interesse não é um trabalho, você não é pagado por isso, a ideia é que você faz isso para a experiência de trabalho e para melhorar seu inglês, e isso pode ser um valor muito valioso quando você procura para trabalho em Irlanda ou em seu país em casa, porque isso vai fazer você ser um valor para outros candidatos. Muitos nossos trabalhadores aqui no nosso trabalho iris ou inglês nacionais, e quando o CEDAR me aproximou de alunos internacionais, foi uma normal transição para nós oferecer placimentos para o CEDAR estudantes. Quando nós estamos na escola, nós aprendemos coisas sobre o dia de hoje, nós temos que aprender coisas sobre o mundo do business, e eu tenho que falar em inglês. O contacto com os idiomas nativos, trabalhando em um trabalho muito complicado, me dá todas as habilidades e experiências para uma carreira muito sucessiva, então eu acho que isso vai ser uma ótima experiência. Nós não queremos trazer pessoas para fazer filhos e fotocopio, e nós nunca colocamos internos em uma situação. Nós gostamos de trabalhar em projetos, em um real-work environment, para que seja interessante para eles, para que eles ganhamos actual experiência. Nós benefícios do treinamento que vêm aqui. Nós recebemos o treinamento de treinamento, eles vêm de diversas backgrounds, que ajudam a diversidade em nossa equipe. Para estar aqui e trabalhar aqui é muito importante. Aqui eu tenho uma nova oportunidade de aprender outros trabalhos, em outras posições. Agora eu sei como lidar com o cliente, e para mim é muito bom. Nós observamos a capacidade e habilidades de treinamento de treinamento, durante os seis meses ou o oito meses de treinamento. E nós usamos isso como um tempo de teste. E se há um trabalho no final do período de treinamento, e você vai melhorar o inglês muito rápido. E é por isso que nós temos todos esses programas, como o Internacional Programa. Nós realmente tentamos aprender inglês, e fazer sua experiência em Irlanda melhor. Nós estamos indo para o Brasil. Então, vamos lá. Nós estamos indo para o Brasil. Nós estamos indo para o Brasil. Nós estamos indo para o Brasil. Obrigado.